Primeiramente, quem está feliz aí, deu? Não, glória a Deus, quem está feliz? Então vai ser assim, ó, vai ser assim, ó Eu vou falar assim, ó Quem está feliz, diga glória a Deus Aí vocês, duas vezes Glória a Deus, glória a Deus Quem está feliz, diga aleluia, aleluia, aleluia Entendeu? Vamos ver se vocês compreendem Quem está feliz, diga glória a Deus Quer estar feliz, diga aleluia, aleluia, aleluia E vocês compreenderam Gente, tem uma nuvem de testemunhas ao nosso redor Então temos que abrir a boca e cantar para o mestre Para as pessoas que estão à nossa volta, que não conhecem Jesus Eles têm que ver hoje que ser crente não é ser quadrado Ser crente não é ser bobão, não é ser quadrado Ser crente é ser feliz Se crente é ser feliz, porque eu falo em Deus Diz que a alegria do Senhor é a nossa força Então vai Quem está feliz, diga glória a Deus Quem está feliz, diga aleluia, aleluia, aleluia Quem está feliz, diga glória a Deus Quem está feliz, diga aleluia, aleluia Quem está feliz, diga aleluia, aleluia, aleluia Amém, amém, muito lindo A palma a Jesus, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o mundo A cada dia o povo de Deus é apontado Eu vejo coisas aconteceram em vez do nosso lado Falso os profetas, dizem que amam a Jesus Mas sai lá fora, que o mundo logo lhe seduz Os pastores cegos presos, também sem compromisso Mentira e muita fortidade, você sabe bem disso O amor de muitos, vem se esfriando Dias maus, o tempo está se abreviando O que acontece com seu povo, meu Senhor Se corrompendo com placa doutrina, perderam o amor Nós sabemos que fomos guiados pra viver na meia E essa é a realidade do nosso dia a dia Mas meu Senhor, guarda o meu coração Que não aguente, mas pergunte essa situação Que não aguente, mas pergunte essa situação O Senhor na presença do diabo Seja quente, quente, frio e neboso O discípulo verdadeiro não é um religioso Que ame a Jesus e faz tudo o que ele manda Mas sai lá fora e se ilude e sana Eu vou dizer, então se liga, oi O dia sua máscara vai cair De mim e dos demais você pode escorrer Mas do Senhor, não, 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 pode pensar Mas do lado alto ele vê toda sua obra errada Se lamenta muito que o inimigo tá risada Mas ele veio pra roubar, matar e destruir Tem que lhe estar firme na rocha pra não cair Ele vem com carro, dinheiro e mulher Mas guerreiro, quer guerreiro? Ele permanece em pé Ele vem com cara de príncipe Dando um presentinho Mas aí, será que compreendeu de verdade? Que Jesus morreu na cruz, isso é uma realidade Não é história, mas é só concretizado Guia, mestrado, pai, ele está aceitado E que morreu por nós para termos vida E se não fosse isso, nós tínhamos alcança a vida Perdoa a Deus Eles não sabem o que fazem, não Perdoa a Deus Perdoa a Deus Perdoa a Deus Senhor, somente muita oração Pra vida dos meus irmãos Que se jogaram nesse mundão Ilusão de conquistar algo melhor Só que verdadeiramente Vocês estão indo de mal A pior, iludidos pelo mundo Atraído Senhor, em minhas orações Deus porque eu não faço por isso, Senhor Eu já aguardo teu sinal no céu Espero, com muita fé Ter cumprido o meu papel Maranata, maranata Agora vem meu vingador E a causa que esses dias aqui Eu custo muita dor Esse dia não tem cor E nem dinheiro Só chove com o Senhor Os guerreiros verdadeiros E depois Tudo isso virá o fim E vai ser bom pra vocês Vai ser bom pra mim Perdoa a Deus Eles não sabem o que fazem, não Perdoa a Deus Perdoa a Deus Perdoa a Deus Perdoa a Deus Eles não sabem o que fazer Perdoa a Deus Senhor Jesus Eu quero te agradecer Eu quero agradecer por esse efeito Que vida venha a ter retornado aqui Em nome de Jesus Que vida venha a ter transformado Para a glória Para a honra de seu nome Senhor Venha a ver o terreno Nossas filhas Oh Deus Que tenha feito a sua vontade Não venhamos olhar para a esquerda Nem para a direita Não venhamos olhar para o que é Jesus Senhor E Senhor É a pessoa mais importante Em nossas vidas A pessoa mais importante Que hoje aqui é Jesus Cristo Que habita em nós Jesus Cristo Que cura Que limpa Que restaura Que transforma Que liberta Senhor Perdoa a Deus Mas venha a ver o teu reino Que afeta a sua vontade Na minha vida Na vida de meu irmão Senhor Em nome de Jesus Senhor Nos perdoa Senhor Perdoa a cura de ele errado Deus Nós queremos Pai Cada dia Nos vai chegar junto a ti Pai Cada vez no céu O céu é o caminho A verdade e a vida Aleluia Perdoa a Deus Mas eles não sabem o que fazer Pai como a Jesus Porque ele é digno de todo o meu corpo Mas eles não sabem o que fazer Deus perdoa Olha as crianças aqui